Pois é, rapidinho a gente vai falar desse Londrina Esporte Clube que joga na sexta-feira, o jogo marcado para o Estado do Café, a partir das 21h30. Matematicamente, ainda há chance do Londrina permanecer na Série B, porém a dificuldade é gigantesca e na décima, na décima, na trigésima quinta, ou seja, nesta rodada o Londrina pode cair. De que forma que o Londrina pode cair, gente? Se perder para a equipe do Guarani, sexta-feira, jogo marcado para 21h30 do Estado do Café, faltando quatro rodadas, então o Londrina segue afundado, está lá no fundo mesmo, na vice-lanterna. Há oito pontos da parte de cima, ou seja, da Ponte Preta, que seria o time fora da zona do rebaixamento. Então, o que tem que acontecer? Se confirmados alguns cenários que nós vamos falar agora, Londrina, de repente, perdendo para o Guarani e a Ponte Preta ganhando do Havaí no sábado, tchau, um abraço, está fora Londrina, o jogo está marcado para o Moisés Luccarelli lá em Campinas. Se empatar com o Guarani nesta feira, o leque cai com algumas combinações. Por exemplo, a Ponte Preta vencendo o Havaí, o Sampaio Corrêa derrotando o Tom Bense, e o Ituano empatando ou ganhando da equipe do Juventude. Então, são hipóteses que Londrina realmente as chances são mínimas, e eu não acredito na permanência.